O meu nome é Pedro Loura, tenho 39 anos, desempenho funções de Comandante de Corpo-Pombeiro do Conselho de Espinha e ingressei em Outubro de 1999 no Corpo-Pombeiro de Voluntários Espinhenses com 14 anos. Tenho 24 anos de serviço. Permitir, por um lado, responder à vontade intrínseca de estar exposto a desafios e, por outro, prestar um serviço relevante e regular à comunidade. Eu penso que, na generalidade, a sociedade tem uma imagem positiva do trabalho que os bombeiros desempenham, porque regularmente, diariamente, várias vezes ao dia, a sociedade contacta com os Corpo-Pombeiros e são os Corpo-Pombeiros que muitas vezes estão presentes nos momentos mais difíceis das vidas das pessoas e esses momentos são resolvidos ou têm a ajuda dos Corpo-Pombeiros. O que é a principal questão que se coloca aos Corpo-Pombeiros neste momento tem a ver com os recursos humanos? E é uma questão que se coloca a dois níveis. Por um lado, a captação de novos bombeiros, encontrar pessoas que se queiram juntar à causa e, em segundo lugar, reter as pessoas nos Corpo-Pombeiros ao longo do tempo. São pessoas que adquirem know-how, formação, treino, experiência, mas que ao longo dos anos o sistema não tem condições para esvoter e por isso vamos perdendo essas pessoas.